E agora, também não podes ir daqui a embora, sei, ó Jigali, que é assim, e tu também, tu hoje tens aí com o João Borno e não tens parado, anda cá, mas tens de me ensinar a mim uma coisa, não aquela coisa, eu tenho que me ensinar, que eu vou fazer sugestão. Que é dança? Não, esta, pelo menos aquela parte, eu tenho minhas costas todas lixadas, mas é assim, mas isto tu vais ter que ensinar, qual é a música? É uma música qualquer, mas podem pôr a música agora? É o batom de cereja, é o batom de cereja. Não, o original, o original é, ainda agora estão aqui com a capinha, pensam umе mal para nós. Não, mas o nosso Jigalim sabe, já está à procura. Já até à procura, mas diz-nos só como é que é. Então é, nós metemos aqui a mão, depois é, uma para a direita, outra para a esquerda, depois uma, duas. Outra, duas. Uma, duas. E depois é, um, 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 dois. Um, 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 dois. Então vá, põe lá a música! Isto é muito sexual para mim, mas já mete lá a música. Tu é que diz! Pode ir pou logo no... Para logo no refrão, o Gingali. Ai, que lindo. O Gingali é o nosso maestro. E o nosso maestro também está a recuperar. Mas espera, podemos ir treinando. Mas começa para a direita. Uma para ali, outra para ali, outra para aqui. Duas para ali. Uma, duas. Ao contrário, faz. Ai, Maria. Bora. Uma, dois. Bora, Cláudio, bora, Maria. Um, dois. Um, dois, um, 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 dois. Mas era esta música? É isto? Mas é, não é original. Esta não é original. Não é que nós dançamos lá na casa. Eu já aprendi. Já aprendeste? Um, dois. Depois, um, dois. Um, dois. Ai, não consigo. É sempre. Está-me dar uma dona lombar. Um, dois. Eu tenho as costas todas. Não dá para fazer. Então fazes. Um, dois. Dois. Um, um. Um, um, dois. Ai, já percebi. Um, 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 dois. Um, 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 dois. Ai, já aprendi sozinho. É fácil, desde. Olha. Um, um, um. Isso mesmo? Um, um, um. É, vai. É isso. Olha, vamos jogar o best-off.